A CIDADE NO BRASIL 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 VARIOS DE LOS AVAZADOS RETOS HAN CONTRADO CERCA DE SU NUEVO MENTOR Y FUNDADOR DOCTOR DOPPLER EN UNA ATOPÍA COMUNITARIA CON DOPPLER GUIANDOLOS EL MUNDO PARECE ESTABIL Y SU PRONO NUEVA ERA DORADA DESPUÉS DE UNOS POCOS MESES LOS MOVERYS QUIENES SUPUESTAMENTE HAN SIDO NOTALIZADOS FUELO POR EL NEGRO COMPUTADOR REPETINEMENTE APARECIÓN Y EMPEZARON UNA HUEGA TODO INDICÓ TODO INDICÓ TODO INDICÓ QUE EL OTRO DOPPLER ES LA MENTE MÁESTRA DETRÁS DE ESTA INVASIÓN PRONTO LA LLAMADA FUE ENVIADA A X y 0 PARA DISTRIBIR A LOS PROBERS INACIÓN Y TRAER EL OTRO DOPPLER A LA JUSTICIA MAVERY CONTROS X y 0 DISPÉRSENSE GUAY OCAS HORAS DESPUÉS EL CONTENTO DE AMÉCIA FUE HECHO POR LOS GUARTEROS GENERAL MAVERY CONTROS ESE ES EL CUARTEL GENERAL DE LOS MAVERY CONTROS ESTAMOS LA FUERTA QUE DE LOS LAS FUERTA DOPPLER TODOS ME REGRESEN Y A LA BASE INIATAMENTE Y SE HACEN EL JUEGO CONTRA ELLOS Y A LA BASE POR LEGACIÓN Y A LA BASE FUE ENVIADA Y A LA BASE Ok amigos, nos quedamos na última parte Essa é a base de Dr. Doppler A base de Dr. Doppler Resuemos 1 segundo para restaurar Trimente de Dr. Apocalipsis Vamos lá. Ah, de onde conseguiu esse monstro? X, vim a ajudarte. Detendria... Detendria o techo. Detendria o techo nessa cadastra. Mientras tu detendria essa chutarra. É... Tem um exército de poderes mavericks na outra... A outra do outro doble. Existindo o poderoso mavericks na outra do doble. Estão se modificados pelo do doble para usá-los na máquina de guerra. Ten cuidado. Cuidarei minhas espaldas, graças a cero e ir a explorar aqui e ir a explorar ao redor do lugar, de ver o ego Esperamos um pouco a recargar a energia Música 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 Este era um segundo para recargar Música 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 A ver, uma vez vamos a ver, outra vez mais E vamos fazer isso Ok, temos, ai, quase dois tanques, vamos fazer um segundo tanque E vamos fazer isso Não, não E vamos fazer isso Vamos de novo Ah, não é esse o truco Com três tanques que temos Vamos fazer isso Temos quase o truco do tanque, vamos fazer isso O último pedo Vamos fazer isso Ai, quero um pouco de vigia Vamos fazer isso Vamos fazer isso E agora, vamos para a última fase Dr. Ropler E agora, mini-byte Outra vez, eles dois Estamos esperando por ti, X Dr. Ropler nos modificou depois de nosso primeiro encontro contra ti Echa amizade Echa amizade A nossas novas atualizaciones Gotcar Machine? Ai, não manches, estou frito Não, 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 não O que? O que? E já esperamos o logro outra vez 5 1 6 4 4 3 8 5 6 8 7 2 3 1 5 6 Muito bem amigos, vamos em seguida Muito bem amigos, espero que você tenha gostado Espero que você tenha gostado desse vídeo Não esqueçam de compartilhar e se inscreveram Se você é a primeira vez que mais vídeos e se está suscritos Ativem a campanita de notificações Como sempre, eu sou Ángel Nego Sousa de Celulares Continuará